Salve meu povo, boa noite pra vocês aí do canal do Wanderlei aí, né meu, graças a Deus aí, a gente tamo de novo numa nova luta aí próximo, uma casinha que tá aqui, quando eu estiver ali tá tudo escuro, mas quando eu gravar vai tá tudo iluminado, eu tô chego de escuridão na minha vida, então voltando a nossa tese da minha vida, do documentário aí, vou recapitulando pra vocês aí a época, né meu, de menor, eu tava foragido e tal, fui recapitular com 18 anos, pode 19 anos, aí fui pra carandiru pra carandiru, pra detenção, carandiru, manicômio, nem sei lá, Bernardinho, andei por todas essas caminhadas, e né, onde o meu querido perguntou pra mim, quanto tempo que o povo quer saber, é, o pessoal quer saber, por que que você, como que você tirou tanto tempo, por que, né meu, e que acontece nessa caminhada aí, mano, começa contando de como você foi recapturado lá, com seu irmão, vocês fugiram de novo, e só vocês dois foram recapturados, foi? Não, é isso, mas foi de uma fuga, não, voltando na tese, o juiz mandou pra detenção, de lá vai os processos, né meu, aí fui pra penitenciária e tal, o tempo foi passando, aí eu fui, né meu, em 83, eu fui pra, pra porra lá, mano, aí onde que, né meu, nos processos lá, meu irmão tinha morrido, então eu, eu fui preso, depois foi preso outro, meu irmão caçula, eu fiz uma fuga, como eu falei pra vocês lá, levei quarenta, cinquenta e oito caras embora, fiquei seis meses na rua, voltei, recapturado, certo, né, aí o juiz me chamou no fórum, falou, se você tiver mais alguma coisa, eu vou mandar você pra penitenciária e estar de volta, aí o que acontece, passou de uma semana, eu já tava já metendo outra cena, fiz outra fuga, levei mais quarenta e oito caras embora, foi no tatu ou foi na televisão, é isso aí? É, foi numa televisão, o primeiro foi tatu, o segundo foi na televisão, e desde que Itaia hoje tem pessoas em liberdade aí, tem os malandões que humilhavam os caras, eu sempre bati de frente com essas fitas aí, aí o que acontece, né, meu juiz me mandou pra penitenciária do estado, aí meus processos, tava sumariando, um outro juiz me requisitou no fórum, desde que eu tava já na penitenciária do estado, que depois meu irmão já tinha morrido e tal, aí eu já tô já revoltado, minha vida, né, a justiça não me solta, e tava daquele jeito, novo, cabeça fresca, e o que acontece, o juiz me requisitou, mano, tô recapitulando pra vocês, porque eu fiz um outro vídeo em cima dessa cena com um menino lá da Zona Leste, e eu tava um pouco transtornado, não tava trocando a ideia da hora, agora a gente tamo pé no chão aqui lá com meu irmão, trocando a ideia como se deve ser, né, na decência com você, que eu tava bem daquele jeito, não tava da hora, não, mas agora tô recapitulando pra vocês, aí o juiz, em cima da minha pessoa, o juiz veio e tal, morou, mano, E aí, meus queridos, boa pra nós, é, rapaziada da quebrada, aí, nossos queridos, aí que acontece, o juiz tem um, é, eu cheguei algemado, tipo aqueles perigosos, vou bemado, a mão pra trás, e uma corrente nos pés, mano, aí me colocou, deu mal, juiz, pode desalgemar ele, solta a corrente, soltou a corrente, soltou a minha mão, O juiz falou pra você soltar, foi o erro dele, então, hein, mano? Foi o erro dele, mano, perguntei na sala, só eu, parece que era o mais perigoso que tinha no Brasil, mano, mas que era devido aos meus processos, eu sempre com a minha cabeça, fez que minha vida, desde a infância, acho que ele puxou na mão, esse cara é perigosíssimo e tal, mas na verdade, sou um cara de coração bom, mano, entendeu? Entendeu? Na verdade, quem me conhece sabe quem eu sou, mano, aí ele falou, tira as algemas dele aí, coloca ele aí pra nós conversar, aí, pá, aí soltou, foi o erro dele, me colocou na cadeira, e eu próximo da mesa, minha mão já foi logo de encontro para o peito da mesa, e já fiquei ali no apoio, ele não viveu, mano, aí começou a folgar comigo, fez uma parte de perguntas que não era cabível, mano, aí já me deu um tuim na minha mente, mano, eu já virei a mesa pra cima dele assim, e fui caindo pra cima dele, dando uma parte de soco, mano, na cara do juiz, na cabeça, era mó doidão, eu era louco, mano, e tô tomando uma parte de coronhado, policial cantando pela camisa, pelo uniforme, e eu não soltava o juiz, e tô tomando uma parte de coronhado pela camisa, já tava sangue descendo por cima do meu rosto, e fute nas costas, com aqueles costumes dos policiais, mas eu não soltava o juiz, por cima da mesa, usando ele, e tô vendo ele pai, ele já tava com a face um pouco já deformada, aí quando eu tava quase pra sair do ar, eu escutei o juiz, pra lá pros policiais, aí coloca ele na barca, coloca ele lá pro manicômio judicial, direto pra cela forte e tal, aí o que aconteceu, eu fui direto, eu saí fora do ar, mano, saí fora do ar, cheio de sangue, e os... Aí quando eu acordei, eu acordei na cela forte, num lugar chamado Cafua, mano, que é Cafua, Cafua, que é um lugar que é a cela forte mais problemática nas prisões, amor, que é camuflada e escondida aí pelo sistema judiciário, Eu acordei na camisa de força, amor, mano, tá ligado? Eu sozinho nesse lugar aí, várias ratazanas assim no local, mano, quando eu me vejo assim, eu tô de frente logo, eu olhei pra cara, pra bola dos olhos, uma ratazana, ela tava me olhando. Ratazana, você tava te olhando, você olhando pra ela. Se ela dá um pulo pras rodimentos, ela gruda a minha jugular, deixa ela, a minha garganta, as outras já vim, eu e a Inés, não ia tá aqui agora. Ela respeitou meus olhos, o que eu fiz com galhos como dedos, pedras como olhos, criaturas cegas. Já lança esse poema aí então, vai, já emenda esse poema aí, poema por rato, vai, mano. Não, deixa quieto, aí o que acontece, a atazana me respeitou, eu vi ela dar um passo pra trás assim, e tava recuando, e pá, e eu tô continuo na bola dos olhos dela. Aí ela chegou assim, perto do buraco, assim, da minha ou não, de uma vez, de ver a volta, e saiu fora as outras, acompanhou o rapaz, que ela era tipo um líder, assim, né, atazana. Aí desde então, mano, continuei ali, aí desde então, mano, que vida louca, eu viajei agora muito tempo, mano. Aí desde então, eu sempre, 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 constantemente naquela, naquela cafua lá, porque eu sempre fui reverto. Mas lá era o que? Lá era o, era o manicômio? Lá era o manicômio, já. Manicômio, fiquei três anos nessa daí, devido a essa cena com o juiz. Três anos no manicômio. Injeção, laterzol, sabe o que é laterzol? Não tem bagulho de louco, tem os comprimidos. Tomando choque, não tomou um choque lá. É, choque o caramba, mas, né, na mão do psiquiatra, as psiquiatras e tal, morreu, mano, nunca, graças a Deus, eu tiraram eu da minha razão, mano. Eu tô firmão, graças a Deus. Mas os caras tentam, né, mano? Lá é lugar de louco, o cara que não é louco, os caras fazem ficar louco, né? Eles tentaram tirar a minha razão, de tirar eu da minha sintonia, da minha vida. Eu venci, graças a Deus aí, meu povo. Sentei 37 anos aí, isso depois de 83, né, meu? De 18 até 83, dá 46 anos. Juntando com o tempo de menor, 46 anos. Dos 10 aos 18, dá quanto? Dá mais 8 anos. 46, 50 e talalá de vida minha nas grades. Só saímos foragidos e tal, e pá. Aí de lá você ficou três anos, e aí você foi pra onde? Três anos no manicômio, uma das etapas, né, meu? E tem várias etapas da minha vida aí, entendeu? Mas daí de lá você ganhou a liberdade, os caras? Não, eu não ganhei liberdade, não, meu. De lá eu continuei pai, de lá eu fui pra uma penitenciária, fui de caboteio, de bonde. Ia pro anexo, venci lá o um, venci lá o dois. Venci lá o dois, nem existia. Existia anexo, Bernardinho e tal, essas caminhadas aí, entendeu? Aham. Não, meu povo aí do nosso canal aí. Não, não tô jogando conversa, é um pouco do meu eu aí. Tô colocando aí, mano. E tamo fazendo o quê também? Um documentário aí. Que breve vai tá na cena com vocês aí, ó. E a minha vida, a minha tragédia, ainda tem uma par de etapas aí. Eu vou parar por aqui um pouco aí, pra vocês ficarem um pouco num ponto de interrogação. E nós voltarmos de novo numa nova tese. Pode que, meu filho. E que Jesus desporteja vocês aí, um bom final de semana, um bom início de semana, né? Isso aí, mano. Com tudo de bom aí. Sempre lembrando, né, Claudinho, que nada disso valeu a pena, né? É, não valeu a pena. Manda um salve pra rapaziada que é tudo ilusão, né, mano? Não valeu a pena, não, meu povo. Pra mim não é glória, não. E eu desejo mesmo que Jesus que ilumine suas vidas aí e sigam o caminho do bem aí. Sempre com Jesus nos seus caminhos, nos seus passos, conduzindo você e sua história. Respeite sempre o ser humano, sua família, seus filhos, os animais, a natureza, não é, mano? E o nosso infinito universo, infindável. E só Jesus Cristo conhece, não é, mano? E sempre Deus do coração. Olha aí, fiquem cuidando que maravilha, não existe nada melhor do que a nossa liberdade. Eu vou dizer que ele tá em casa.